Olá, meu nome é Vanessa Palma, sou gerente de gente aqui na Agrocem. Sou formada em serviço social, trabalho na área de recursos humanos há algum tempo, não vou falar para vocês não adivinharem a idade, mas estou na Agrocem há um ano e três meses. E foi bem interessante a forma que eu vim para a Agrocem. Eu estava trabalhando em Pinhais quando recebi um convite para participar do processo seletivo para a vaga aqui da Agrocem. E foi meio que amor à primeira vista. Eu acho que o que me fez decidir verdadeiramente para vir para a Agrocem foi quando eu entrei no site, conheci os valores, conversei com as pessoas que trabalhavam aqui e entendi que era uma empresa que compartilhava comigo dos meus valores, dos meus princípios. E aí já começou a minha paixão pela Agrocem. Oi pessoal, meu nome é Maria Luíza, eu sou responsável pela área hoje do TEC100, do departamento TEC100, que é de inovação e tecnologia. Eu trabalho na Agrocem já há um ano e meio, né? Eu iniciei aqui como uma trainee do FieldView, que é uma plataforma de serviços. Fiquei por seis meses e aí surgiu a oportunidade de estar trabalhando dentro do departamento de tecnologia e inovação. Eu fico muito feliz em estar participando da Agrocem, meus pais já são clientes desde sempre. Eu conheci a Agrocem assim, né? Eu sou engenheira agrônoma. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar aqui, eu tinha certeza de que eu seria muito feliz no que eu faria, independente da área. Oi, eu me chamo Isadora. Estou como atual estagiária aqui do time de marketing da Agrocem. Sou estudante de agronomia, estou no quinto ano atualmente. E lá dentro do marketing eu faço algumas coisas relacionadas a gerenciamento de projetos e também dou uma ajuda na inteligência de mercado. Bom, eu conheci a Agrocem logo quando eu entrei na faculdade. Eu faço agronomia e eu entrei no movimento Presa Júnior e a Agrocem contrata a empresa que eu participava para o super agro. Então, logo de cara, entrando na faculdade, entrando no movimento Presa Júnior, eu tive esse contato. E meu primeiro super agro foi muito legal porque calor, eu não sabia muito do mundo. Eu pude ter esse contato do que realmente é o mundo agro, dos negócios e como as coisas funcionam. Então, eu posso dizer que foi uma das primeiras empresas que eu tive contato, que me mostrou realmente aquele mundo que eu estava acabando de entrar. Então, ficou muito marcado por todos os anos que eu tive. Então, sempre quando a gente pensava em uma empresa, por ter esse contato, a gente lembrava da Agrocem. Apesar de ser uma empresa essencialmente masculina, pelo segmento, por tudo que a gente já conhece um pouquinho, a Agrocem hoje eu percebo uma abertura muito grande para a inserção da mulher dentro dos seus postos de trabalho. Atualmente, nós somos nove mulheres em cargos de liderança, diante de um cenário de 135 líderes. A gente ainda tem bastante coisa para caminhar, mas eu percebo uma grande evolução e um grande respeito hoje em relação às nossas posições e às nossas condutas como mulher dentro da Agrocem. Hoje eu faço parte de uma equipe de oito homens, eu sou a única mulher. E assim, é um desafio, claro, todo dia, tendo que lidar com homens, com o ambiente que é mais diferente. Mas eu tenho certeza que cada dia é um crescimento, que todo mundo me respeita muito, eu tenho muita abertura para falar aquilo que eu penso. Eu gosto muito de escutar a opinião, porque eu acho que a gente aprende muito com isso também. E assim, eu fico feliz também, porque no começo eu tinha muito medo, muito anseio de estar participando de um grupo que é inteiramente masculino. E eu acho que com esse jeito nosso de mulher, da gente conseguir escutar, da gente querer conhecer, hoje eu sou muito grata à minha equipe, são grandes amigos, grandes colegas que me respeitam e que a gente se ajuda muito. Então eu vejo o quanto isso é importante para a minha vida, para a deles, né? Então eu acho que a gente sempre tenta agregar e crescer junto. E uma coisa muito legal dentro do nosso time de marketing, que eu acho que a gente valoriza muito, é a inteligência coletiva. Então, principalmente nessa valorização da diversidade. E é uma coisa que mostra muito o que diz respeito, né? Que diversidade não é apenas de gênero, mas de orientação sexual, de ideias e de mundo e realidade que a gente vive. Então eu consigo expressar quem eu sou aqui, independente se eu sou mulher ou não, mas em todos os aspectos da minha vida. E eu fico muito feliz de poder ter essa oportunidade antes mesmo de sair da faculdade, né? Então talvez a gente tenha um progresso de sair de dentro da universidade, que é um ambiente controlado, bem diferente do mercado. E quando a gente chega lá, às vezes o susto é muito grande. E poder fazer isso antes mesmo de ser formada, com certeza, é uma evolução, uma oportunidade, assim, um privilégio muito grande. E que isso vai me fazer uma profissional muito melhor quando eu chegar lá e tiver meu diploma na mão. Uma coisa que eu admiro muito na Grossei, porque o que é valorizado são as nossas competências profissionais. E é isso que faz a empresa ser uma empresa diferente, que faz ser uma empresa que de verdade vive os seus valores. Não é porque eu preciso de uma cota para a mulher, mas sim pela minha competência, que eu sou hoje, conduzida ao cargo que eu estou, que eu tenho espaço, que eu tenho voz. Tem dificuldades? Tem. Muitas vezes ainda tem algumas questões que ainda estão muito dentro do universo masculino, mas eu percebo que isso a cada dia vem diminuindo e cada dia a mais a empresa vem realmente reconhecendo as pessoas que aqui estão desenvolvendo o seu trabalho. Música Música